oi 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 deixa eu não quero saber dessa história de reconciliação eu não quero saber de Gaia não não teve Gaia não teve Gaia não teve um lance que ele ficou brocha uma época mas tomou vai espalhar bota na rádio globo bota na rádio 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 eu deu rapaz foi o maior sucesso esse seu perfume viu ele entregou para a véia olha que cheiro gostoso ele tava falando agorinha para mim aqui do cheiro do perfume coincidência do nada tu ligou para mim cadê o que meu dinheiro fale com ele ele tá aqui do meu lado que eu até disse para ele aqui que que saia ele ia resolver depois mas já resolveu o que manda? resolveu o que? é? fale com ele aí é o que? fale com ele rapaz oi tudo bom? oi da última vez que eu falei com tu da última vez que eu falei com tu eu falei com tu pensando que tu era uma mulher tu é um frango né? falasse com ela foi? falei com ela não 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 no telefone no telefone eu pensei que tu era uma mulher mas tu não é uma mulher não né? é vovô é uma mulher é um frango é uma mulher é um frango é uma mulher tu é um frango ou uma mulher? é uma mulher porra seu é um barulho é um frango é uma mulher é High- embarkingale é um frango ou uma mulher? é uma mulher é um cracho de marmona em benim é uma mulher não deixa ele ser uma mulher não vovô é uma mulher é um pra cá que tá chovendo Não tá se gostando de nada, vem cá, eu quero falar com ela. Pra praia? Oxe, chamou o seu pai pra praia. Não quero não, quero não, tá chovendo, tá chovendo. Quero ir pra praia não. Quero ir pra praia. Deixa eu escutar aqui, deixa eu escutar aqui. Não, não, mas por que eu pensei? Oxe, chamasse ela pra ir pra praia, foi? Eu pensei que era uma mulher. Eu pensei que era uma mulher. Peraí, vovô, chamasse ela pra ir pra praia, foi? Eu pensei que era uma mulher. Tu tá curtindo agora? Eu pensei, não, porque eu pensei da outra vez que era valor com eu, eu pensei que era uma mulher. Seu particular fica com o senhor. Não, mané, não é nada disso não, mané, não é nada disso não. Seu curte? Não, curte nada disso não. Ô, Chai, fale com eles valores aqui, fale com eles valores. Valor de que, mané? Valor de que? Não, não, rapaz, converse com ele. Não, eu não quero nada com isso não. Não, não é isso não, vovó, é porque não, não, não. O perfume foi ele que eu peguei, o perfume foi com ele. Não, mas não, tu não me deu, o perfume não me deu. Acerta com ele, vovô, hoje eu tô, eu tô, eu tô, eu tô duro. E é, e é quanto esse perfume? Eu tô duro, vovô. E é quanto esse perfume? Não, eu tô caducando não, é porque, porque, mané me deu esse perfume e eu, e eu, eu usei, me dei pra minha mulher. E é quanto esse perfume? É baratinho. É baratinho. Espera aí, sabe o que não? Não, cara. Você não esquece que tá me derrindo. Você tá me derrindo, você lembra, né? Não, mas não, mas é quanto esse perfume. E é quanto? Não foi tu que comprou seu perfume, mané? Sim, vovô, mas, ei, 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 mano. Foi tu que me der seu perfume? Sim, mas certo, oxe, eu tô, eu fui ver, eu lhe ajudei, agora, agora. Mas é quanto isso aí? Eu dou a metade, tu dá a metade. Não, não, o perfume você deu pra ver, velho. Não tem nada a ver com isso, não. Deixa tu dar as coisas depois de um botão. É quanto esse negócio? Ó, o perfume foi 580 euros. Tá bom? Promoção? Promoção, tá bom. Não, 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 não. Foi um perfume da Avon. Foi um perfume da Avon. O perfume da Avon é 20, 30 conto, meu, mas é muito caro, é tinta real. Não, vovô, agora aumentou tudo, tá, hoje tá aí. Não. Não tem lançamento, nem jumento, nem porra nenhuma, eu não tenho nada disso, não. E perfume de 580, quanto tu tá doido, é? É, isso mesmo, vovô. Eu comprei o melhor da loja pro senhor da Avon. Tu acha que ele perfume é cheiroso por causa de quê? Ele tem essências, ele tem essências que faz até o senhor... Está na pão no céu, com escote. Oxe. Não, não, tá errado, isso tá errado. Isso tá errado, tá errado, tá errado. E o hidratante, o hidratante? E ainda tem outro, outro preço assim, mas? Não, o hidratante, foi quanto o hidratante já, hein? Oxe, tá barato demais o hidratante. Eu não vou pagar, não. Eu não vou pagar nada disso. Se for negócio de 20 ou 30 conto, eu posso ainda aceitar mais negócio aqui. Vovô! Ei, a vela não ficou feliz. Pera aí! Isso é o que vale porra! Não, mas, mas... Ta com fora de casa, né. Oxe, oxe, oxe... Oxe, taxa doida, meu irmão. Oxe. Não, não quer não.. Não tem como devolver mais, não, vovô. Tem que pagar essa porra, tem que pagar. Eu não quer não. Não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Não quero não. Não 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 não! Eu vou devover, devolvo... Eu boto uma agulha dentro e devolvo. Isso é coisa de bandido. De bandido uma porra, bandido. É uma pessoa pra cobrar mil conto no guia de 80 conto, e 380 conto, faz mil conto. Deixa ele falar pra saber. Deixa ele falar, pode dividir mais vezes. Não, pode dividir em mil vezes, eu não quero não. Eu não quero não, eu não quero não. Amanhã eu vou mandar... Olha, tu trabalha na prefeitura, é? Deixa ele falar, porra. É água, caiu aí, opa aí, tá vento. Olha, é porra, olha. Olha, tá aparecendo teu rabo aí, eu tô vendo aqui. Foi tu que abrisse essa porra, não foi, mané? Não, foi não. Olha, só pra molhar a minha bunda. Olha aí, só pra dizer que eu tô cagando. Sim! Sim! Olha Luiz, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso daí vai dar problema. Ontem a minha gerente da rua me ligou e disse... Vai dar ruim. Eu devolvo, eu vou devolver. Eu vou devolver, eu vou devolver. Depois que abre tem como devolver mais não. Não, não tá aberto não. Deixa eu tapar, deixa eu tapar. Ela me disse que eu só vou receber a próxima caixa da avó se eu pagar a anterior, meu avô. Não, eu não vou não, não vou não, não vou não. Não quero não, não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Deixa eu falar um negócio contigo. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu só falar com ele aqui um negócio rapidinho. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, porra, tu já tá com a tornozeleira se tu se envolver com merda. Se ela denuncia... Porra, pra que tu me desce o pléfumo do caceteinho? Por causa da tua pecado de sua porra. Se ela denunciar isso pra polícia vai dar rolo pra tu. Mas pra tu falar com ela? Tu vai descer direto que tu já tá com a tornozeleira. Paga isso, tu não se envolve em briga mais não, porra. Paga ela, porra. Passa no cartão em 24 vezes. Por isso que tu passasse pra eu. Tu visse que o preço era caro. Aí botasse pra eu pra me lascar. Não foi, porra? Eu escolhi o melhor pro senhor, vovô. Eu escolhi o melhor pro senhor, vovô. Eu escolhi o melhor pro senhor, vovô. Não escolhi a porra nenhuma, não. Vai se lascar bala. Acerta um valor com ela. Olha... Dá pra... Dá pra fazer por 50 contos, o joio. Pra pagar do e-bay. Mas a vovô tá achando que aqui é banco, chego a mais pra fazer negociação. Acerta um valor digno com ela, vovô. Ela trabalha na vã, porra. É? Ela trabalha na vã, porra. E o que me passa com isso? E o que tu passa? Eu posso se lascar bala. A grande média é Avon. Avon... Perfume da Avon é perfume barato, mano. Perfume da Avon. É perfume de 20, 30 contos. É perfume de pobre. Ei, 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 ei. Perfume da Avon é o pior que ele tem. É o mais fraco que tem. Ei, 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 ei. Perfume da Avon. Da Avon. É perfume fraco. Ela vem roubar. Isso é uma ladona safada. Quem? Ladona não é um ladão. Não é uma ladona não. É um ladão. Quem é ladão? É mulher? Ela é um homem. Fale com ele, vai. Vi. Dei. Como é que pode fazer? É o mal da Avon, hein? Hein? Tu tá falando mal da Avon, aquela avi é. Eu tô falando mal mesmo. Tô falando mal mesmo. Tô falando mal mesmo. É de confusão não. Se ela me dar uma... Filho de rapariga é você essa porra. Vai se lascar para lá e pode falar aí. Você é que é filho de rapariga. Você é minha respeito, viu? Minha mãe é uma véia de cento e dez anos. E é uma véia respeitada. Tô de contracanto. Nunca vou tocar em pai não. Viu? Seu cara de rapariga. Eu quero falar aqui fora. Eu vou... Eu vou... Precisa não. Eu vou conversar. Chai. Chai. Se lasca a bala. Se lasca a bala. Deixa eu amenizar teu lado. Pera aí. Oh, Chai. Ah, bloquearam o meu cadastro. Meu Deus. Bloquearam o cadastro da bichinha. O cadastro? O cadastro? Que cadastro? E essa porra tem o cadastro? O cadastro vovê. Ah, cadastro é de que? De que é isso aí? Isso é de que? Bloquearam o cadastro dela. Ela agora está sem poder trabalhar. Porque tem que pagar essa conta, porra. Manda ela se lascar. Manda ela rodar a bolsinha na cara do cachê. Oh, Chai. Não denuncie ele à polícia não, Chai. Por favor. Não tem nada de poder. Porque ele já está com um rolo aqui. O que que eu vou fazer é rodar. Manda, sabe o que que eu vou fazer? Oh, diga. Eu vou espalhar pra toda Igarachua, Recife, Itamaracá, tampada pra todo mundo que aceleram teve um caixa comigo. Não! Isso não, Chai. Por favor, Chai. Não faz isso, não. Você está com o cão no pôr? Você tem esse negócio com você? Seu franco safado. Seu cara da safado. Ei, ei. Ele vai espalhar isso. Mas eu não tive nada com essa peste. Vai dar merda, vovô de saturno. Não, diga a ele que eu... Ele desligou. Oxe, oxe. E ele é doido? Ele vai espalhar que teve um caso com o senhor, filho. Como é que eu tive de casa com essa peste que eu nunca vi nessa desgrava? Senta aí que eu vou ver se eu consigo falar com ele. Oxe. Eu não gosto dessa peste não, moleque. Oxe. Rapaz, rapaz. O senhor falou muito mal da vó, vovô. Vai para ele. Eu não gosto da vó mesmo. Eu não sou muito checa da vó. E esse perfume é da vó. É da vó. Estão fazendo as coisas. Agora tem o shampoo também que era até bom para esse teu cabelo. É, filho de raparinha. Meu cabelo está seco, po. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus, vovô. Ai, ai, ai.